Olá pessoal, beleza? Eu estava aqui mexendo na minha bagunça e vejam só o que eu acabei encontrando e fazendo. Acabei fazendo o mapa do Brasil com as 1097 moedas antigas que eu as tinha guardado. E quando eu falo moedas antigas, realmente são moedas antigas. Vamos dar uma olhada aqui nas suas datas de fabricação, quando foi que ela tinha sido lançada. Vamos ver. Vamos começar por essa de 100 rés, 1940. Vamos começar por essa outra aqui, de 20 centavos, 1953. Vamos para mais algumas antigas aqui, vamos ver. Essa outra aqui, de 400 rés, 1908. Vamos ver essa aqui de Floriano Peixoto. Essa daqui, Floriano Peixoto. Vamos ver essa data de fabricação, 1939. Vamos ver uma mais antiga um pouco. Vamos ver aqui, mais 400 rés, 1923. Esse de um cruzeiro, 1945. Essa de 2 mil rés, 1924. Temos muitas moedas aqui. Essa outra de... Essa é Rui Barbosa. Vamos ver a sua fabricação. 20 centavos, é isso? Isso, 1953. Vamos ver agora uma raríssima. Uma de alumínio. Essa daqui de alumínio. Vamos ver. 50 centavos, 1957. Tem outra aqui, de alumínio. A mesma, 1957. Temos 2 mil rés, 1924. Temos de 88. Temos de 31. Essa outra aqui. Essa outra é de mil... 927. Essa daqui é bem antiga. Essa daqui. 1927. Essa, essa. Isso, essa aqui. Essa daqui é de 1822 a 1922. Essa é comemorada o primeiro centenário da independência. Isso, de 7 de setembro. Muitas moedas antigas. Total de 1097 moedas antigas que eu tenho. Eu tenho outras que não são do Brasil. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, vou mostrar aqui. Essa. Essa daqui... É uma moeda chilena. Vamos ver. Vamos ver. Essa daqui é... 10 pesos, 1997. Essa é a moeda austríaca. Da Austrália. Aí. Elizabeth II, 1922. 1982, aliás. Essa daqui é um Yans japonês. Como eu não sei falar japonês, eu não sei nem ler japonês. Então, eu não sei a data. Esse daqui... É nove centavos de um dólar. Moeda americana. E essa daqui... Veja só. Essa moeda é muito bonita. E até ela... Oi. Oi. Oi.